Música Ex-Compat na Copa São Paulo, vou conversar agora com o Gleison da Silva Famoso Sansão aqui de São Paulo, campeão no peso absoluto Gleison Graças a Deus, mais um campeonato aí que foi tudo bem A gente vem treinando bastante A equipe forte aí, graças a Deus todos os campeonatos que a gente estamos indo Estamos conseguindo ter um bom desempenho, graças a Deus Você trouxe, veio só você lutar ou veio alguém da sua equipe? Não, veio eu e o amigo Claytech aqui, veio mais seis lutadores Dos seis, só três não pegaram medalha e os outros tudo medalharam Fizeram ótimas lutas Você já contou por duas medalhas aí, né? Graças a Deus, nós também estávamos também no Open Talent Que lá, senti a falta da presença de vocês lá O Open Talent que foi organizado aqui em São Paulo, né? Foi o de Jiu Jitsu ou o de MMA? Jiu Jitsu, Jiu Jitsu Graças a Deus lá também tivemos um ótimo desempenho Peguei campeão também, meu amigo pegou vice E estamos aí na pegada aí E essa tua nova equipe aí, mostra pra gente a Iron? A Ironman, equipe Ironman de Jiu Jitsu É uma equipe que logo logo vai estar no mercado aí pra ajudar todo mundo aí E agradecendo também o apoio da Hiper Ferraço Que é uma empresa que tem investido no Jiu Jitsu A empresa de quê? Ela trabalha com ferragem Isso, ferragem para estrutura de obras E é daqui de São Paulo Isso, daqui de São Paulo E a outra aqui é? É a On7, a Lan House de um amigo Ele que, assim como vocês, posta o nosso trabalho Pra dar uma força pra gente conseguir mais apoio aí Falou então, Gleison Parabéns aí pela vitória Tamo junto aí na próxima aí É isso aí Obrigado É isso aí, X-Combat na Copa São Paulo de Jiu Jitsu